Bom pessoal, estou agora indo lá embaixo na capelinha do meu pai, ele está lá já orando, agradecendo a Deus por mais um abençoado dia, e eu estou indo lá mostrar um pouco desse momento de paz, de se estar mais próximo de falar com Deus, e vem comigo que eu vou mostrar a vocês todo santo dia o meu pai desce de manhã e à tarde, para orar e agradecer a Deus de manhã por um dia maravilhoso, e à tarde por estar terminando mais um dia abençoado, estou indo aqui com o meu burjãozinho, para trazer água para fazer o café, já aproveito a viagem e já vou lá buscar a água aqui, a água para fazer o café, deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês aqui como é que é a subida, aqui está o meu baldozinho, aqui está o meu baldozinho para trazer a água, e está bem pertinho aqui a capelinha, mas vou mostrar a vocês a gruta que é aqui, a dificuldade que é para chegar, só lembrando a você que muitos rumeiros de toda parte do Brasil já vieram e vêm aqui na capelinha, vocês vão ver o tanto de promessa que o pessoal faz e vem pagar, olha lá já está meu pai cantando, orando já, agradecendo a Deus, deixa eu mostrar aqui a vocês a descida, lá está minha casa, lá na frente aqui, não sei se vai dar para vocês verem, olha só, lá está minha casa, e ali quem é quem vem? o Billy, minha casa está logo ali galera, olha o alto aqui, minha irmã amarrou as cabras ali, ali está o bode júnior, vocês já viram várias vezes esse bode júnior em outros vídeos, e aqui está as cabras da minha irmã, olha o cruzeiro ali, aquela pedra linda ali pessoal, vou mostrar aqui essa pedra maravilhosa a vocês, vou mostrar aqui, vai ficar um pouco um barulho, olha que árvore linda ali, olha só, aqui está a capelinha, lá está ele orando, eu vou mostrar aí a vocês, agradecendo a Deus por mais uma noite maravilhosa e por mais um dia que Deus está nos dando, olha pessoal, aqui é um cruzeirozinho, as pedras aqui, pedra linda aqui, aqui é umas pedras com um banquinho para você se sentar, o pessoal sempre vem pagar promessa aqui, aqui tem umas imagens que meu pai colocou, na verdade não foi meu pai, foi os romeiros, as pessoas que vêm, aqui vem romeiros de toda parte, pessoal, olha só que maravilha aqui, a bênção de Deus, onde foi que essas árvores saíram, nessas pedras aqui, olha só, que coisa linda pessoal, é uma bênção do meu Deus mesmo, uma maravilha de Deus, Deus é maravilhoso, galera, Deus é maravilhoso, olha os pezinhos de árvore aqui, bem lindo mesmo, e vamos descendo que ali está a capelinha, é um pouco complicado, né pessoal, descer aqui, muito alto, mas dá para descer, dá para descer, e aqui tem muitas promessas, muitos milagres alcançados, pessoal, olha aqui a descendo como é que é, ó, eu já vi aqui várias pessoas relatar milagres que alcançou, né, graças que alcançaram, inclusive um cidadão, né, era caminhoneiro, pessoal, e meu irmão e eu trouxemos ele aqui, e o motorista dele, no carrinho de mão, pessoal, o cidadão estava paralítico, né, da coluna, e foi assaltado, e os bandidos tomaram a carga dele, deram um pau nele, ele ficou com um problema na coluna, o que acontece, trouxemos ele aqui no carrinho de mão, o cidadão estava há mais de três anos paralítico, né, pagando para o motorista dirigir, e quando chegou aqui, estava cheio de gente aqui, pessoal, estava cheio de gente aqui, e o pessoal se admiraram, né, ele falou, quer andar, fez uma oração aqui, um pedido aqui, ó, vou mostrar a capelinha, aí eu quero andar, eu quero andar, eu quero andar, o pessoal saltaram em cima, não, 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 meu pai mandou soltar ele, e ele subiu isso aqui andando, e graças a Deus o cidadão até hoje está andando, ó, pessoal, aqui está meu pai, ó, já está orando aqui, ó, está orando todo santo dia, ele faz isso aqui de manhã e à tarde, pessoal, mesmo com problema, é, que está com problema na perna, ele sempre desce e vem para cá, aqui fica a fonte, pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês que coisa linda, pessoal, coisa linda, linda, linda mesmo, aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó, olha a água aqui, mineral, cristalina, olha aí, pessoal, água mineral, cristalina mesmo, vindo dessas pedras aqui, ó, saindo dessas pedras aqui, pessoal, para falar em pedra, olha aqui, ó, isso é tudo de pedra que a natureza faz, deixa eu fechar aqui, aí, deixa eu fechar aqui, ó, pessoal, isso aqui é tudo, essa botazona aqui, ó, isso aqui é tudo, ai, pessoal, que peso, isso aqui é feito tudo de, isso aqui é tudo da natureza, isso aqui é tudo de pedra, pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui, segura aqui, pai, para mostrar aqui para o pessoal aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma, uma, uma bota de pedra, isso aqui foi quebrado, vieram uns vândalos aqui, já vieram várias vezes derrubar a capelinha aqui do meu pai, estouraram tudo, quebraram principalmente aqui, ó, e aqui está a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida, aquela feita de pedra, pessoal, né, que foi um sonho que meu pai, um sonho que meu pai, é, olha aqui, pessoal, essa imagem aqui é de pedra, ó, é parecida com essa daqui, a mesma coisa, pessoal, só que essa aqui é uma pedra, né, que foi um sonho que meu pai teve, que Nossa Senhora, que ele é muito devoto, Nossa Senhora Aparecida, e ele, é, num sonho, né, ele teve que vinha, é, essa imagem para o pessoal, é, vir aqui pagar as promessas, pessoal, aqui está aqui, ó, um coração feito na pedra aqui, não foi meu pai que fez nada, foi tudo que apareceu aqui, tá, ó, muita promessa aqui, o que acontece, os vândalos vinheiros quebraram, invadiram aqui, quebraram a santa várias vezes, quebraram a capelinha, quebraram aquela bota ali, ó, ó, o coração de pedra, ó, aqui é o coração de pedra, deixa eu mostrar aqui, pai, ó, aí, ó, deixa eu pegar esse círculo aqui, pronto, aí é o coração de pedra, pessoal, aí, ó, Nossa Senhora pedindo àquelas pessoas que tem o coração de pedra, que compartilhem o que tem com os pobres, os pobres necessitados estão passando muita fome, e Nossa Senhora Aparecida quer, ó, pessoal, é, deixa eu mostrar aqui, pessoal, isso aqui é tudo promessa que o pessoal vem pagar aqui, ó, isso aqui é uma romaria, qualquer delícia eu vou filmar, o pessoal descendo aqui, pra colocar no canal, tá legal? Isso aqui é tudo promessa que o pessoal traz, e graças ao cansado aqui, ó, tem muitos relatos aqui, muitas histórias, gente que se curou de câncer, gente que se curou de várias doenças, e leva água, né, segundo aqui, veio um padre aqui, Benzeu, diz que aqui é um lugar de santo de oração, e segundo os pessoal, relata pra gente que a água toma e faz milagre, né, cada um tem sua fé, né, pessoal, e tem vários bichinhos aqui, transformado em pedra, né, tipo esse aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, um pombo transformado na pedra aí, ó, pode olhar aí que é um pombo transformado na pedra aí, ó, um jacarezinho novo aqui, pode olhar aí, ó, tem muitas coisas bonitas aqui, pessoal, muita coisa linda, olha, um pezinho, pessoal, olha aí, ó, rapaz, tem muita coisa bonita aqui, olha, tem um pezinho de criança aqui, ó, mostra aqui, ó, aqui é uma criança de joelho, nossa senhora pedindo aos pais de família, que é do que seu filho rezar, tudo de pedra, pessoal, aqui é tudo de pedra, é a coisa mais linda da vida, tem um peixinho, cadê o peixinho, mostra aqui o peixinho, aqui representa o coração com a grande ferida, mas antes deixa eu mostrar aqui, pessoal, olha a cadeira aqui, ó, vamos só fazer a coisa mais linda, olha o galo aqui, pessoal, esse aqui parece o galo mesmo, ó, deixa eu mostrar pra vocês o galo aqui, ó, ó, segundo o pessoal, relata que esse galo foi o que cantou quando Jesus nasceu, as asas aqui dele aqui, ó, aqui tá a galinhazinha também, ó, os pitinhos, ó, pessoal, segundo o pessoal vem aqui, os rumeiros, e fala que esse foi o galo que cantou quando Jesus nasceu, ó, pessoal, tem até o carneirinho aqui, ó, o carneirinho aqui, ó, é porque não vai dar pra ver direitinho, mas olha aqui, ó, o carneirinho aqui, ó, com o orelhinho, com tudo aqui, pessoal, muito bonito mesmo, aqui, então, ó, o galo, o galo aqui, ó, podem olhar aqui, ó, o galo, os pitinhos, a galinha e o carneirinho, foi quando Jesus nasceu na manjandeira aí, né, pessoal, que legal, deixa eu mostrar aqui a capelinha de vez, aqui é o coração com a grande ferida, quando a gente representa aqui, olha aí, pessoal, olha, ele do lado de cá tem a cabeça do animal, a cabeça de um touro, de um bezerro, alguma coisa, deixa eu mostrar aqui a chegada, pessoal, a chegada da capelinha, aqui, pra ouvir não ficar muito longo, olha aí, ó, lá em cima da minha casa, e olha só a capelinha aqui, canto de paz, você chegando aqui, você já sente aquela paz, aquela bênção do meu Senhor do Deus, né, olha a gruta aqui embaixo, ó, aqui embaixo passa um riachozinho, um corrigozinho, olha que coisa linda, pessoal, eu convido pra você vir aqui ver, a visitar, tá, olha com tanta coisa bonita aqui, ó, isso aqui, gente, já tem muitas pessoas que vêm de Rio de Janeiro, São Paulo e toda parte do Brasil, visitar aqui, tá, até a TV, né, meu pai, já chegou aqui, fez uma pequena reportagem, que legal, pessoal, muita gente, olha aí, ó, um peixinho aí, ó, transformado, deixa eu mostrar a vocês aqui, outras coisas bonitas aqui embaixo, que até meu pai vai, vamos consertar, vamos consertar, esse reservatório d'água aqui, esse tanque que tá vazando, mas é a pura água, o pessoal vem aqui, toma banho, né, olha aí, pessoal, coisa linda como é que tá aqui, ó, água mineral mesmo, tá precisando de uma boa limpeza, né, que esse tanque está restaurado, nós vamos ter que fazer recuperar ele, mas olha a água descendo aqui, pessoal, olha que coisa linda de meu Deus do céu, olha aí, ó, olha a água aqui, pessoal, graças a Deus, essa benção de meu Deus, né, olha aqui como é que, ó, e detalhe, essa capelinha foi todos os rumeiros que fizeram, doação, que doaram aqui pro meu pai, e tá essa maravilha, que tá uma, onde meu pai planta aqui, umas verduras, tem pimentão, tem quiabo, cebolinha, coentro, alface, um pezinho de abacaxi ali, ó, e esse pé de coisa, de planta aqui, que eu não sei o que significa isso aqui, que você de outra região, se tiver aí, você vai, eu peço que você deixe aí na descrição, olha que flor bonita, pessoal, e ele tá botando uma coisa bem bonita lá, pessoal, olha só, é, muitos falam que é gravatar, mas eu não sei se é gravatar, né, e aí tá essa maravilha aqui, ó, o jardim que meu pai cuida, tudo direitinho aqui, pessoal, olha que coisa linda, né, esse jardim aqui, tava muito bonito, mas a seca danificou, e meu pai, sempre restaurando o jardim, né, olha que maravilha, olha esse pezinho de planta aqui, pessoal, de flor aqui, ó, coisa linda, linda, linda mesmo, então, pessoal, se inscreve no nosso canal, Nova Angelim, deixa teu like, fala lá na descrição, se você tá gostando dos nossos vídeos, sim ou não, tá, mas compartilha, comenta, pessoal, vai lá, se inscreve no nosso canal, comenta, é, comenta, e, fala, se, o que nós, é, vocês querem ver, que a gente pode gravar, interpretar alguma história, fazer alguma coisa, que a gente faz, com certeza, nós já aproveitamos aqui, essa benção de Deus, aqui, a gente já faz alguma historinha, algum teatrozinho, pra vocês, tá legal? Se inscreve, Nova Angelim, deixa o like, e compartilha, beleza? Beleza?